Vamos ler uma passagem bem conhecida, verso 9 e o verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 10. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberão. Amém? Você pode se assentar. Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar para os irmãos. E essa semana, eu e quem sabe muita gente, nós ficamos engasgados e pasmo com o que nós vimos aí na nossa sociedade. Lá em Porto Alegre, foi feita aquela exposição de arte, Queer Museum, Queer Museu, Museu da Bicha. E por trás, nós sabemos, um movimento LGBT estava ali promovendo seus ideais. Todos nós vimos isso. Vocês acompanharam isso? Amém, igreja? Acho que todo mundo aí viu o rebuliço que isso causou. Enfim, sim, promovendo zoofilia, sim, promovendo a pedofilia, sim, de uma maneira escancarada, zombando da fé cristã e promovendo todos os ensinos contrários àquilo que Jesus nos ensinou. E nós vimos, quem sabe de uma maneira rara, mas que bom que aconteceu, uma manifestação em massa contra aquilo. Que bom, que bom que a igreja está se despertando para algumas coisas, os cristãos do Brasil estão se despertando para alguma coisa, e houve, então, protesto, houve um boicote ao Santander, e eu acho isso extremamente coerente. Se alguém quer ser coerente, eu acho que realmente não deve permanecer colocando o seu dinheiro num banco que zomba do teu Cristo. Infelizmente, a gente tenta viver a nossa vida numa caixinha separada. Não, pastor, já estou com a conta há 15 anos, 20 anos lá, tem muitas vantagens nesse banco. Enfim, eu fico preocupado com algumas coisas que nós estamos vendo aí. Mas, enfim, a conta é tua. Você faz com ela o que quiser. Não é o banco que eu tenho conta, senão eu também teria tirado. Mas, enfim, nós vimos esse boicote e, consequentemente, a guerra continuou. E continua. Hoje, saiu até na Folha de São Paulo, e colunistas, jornalistas, filósofos, literalmente defendendo aquela palhaçada que aconteceu lá. Literalmente, pessoas que se dizem estudiosas, conhecedores, cientistas, pessoas formadas e mestres e doutores, dizendo que a nossa sociedade, por se manifestar desse jeito, está se mostrando retrógrada, moralista, quadrada, ignorantes, o jargão mais popular, burros. E veio à tona, muito isso, esse pessoal que vive debaixo da cultura judaico-cristã, e toda vez que você ouve uma crítica usando esse jargão, porque nós estamos debaixo dos ideais judaico-cristã, ele está falando disso aqui. Aqui conta a história do povo judeu, e a história do cristianismo. Toda vez que você vê uma crítica a essa cultura judaico-cristã, é contra a Bíblia. Só para te deixar claro, isso eu ouvi os cinco anos de psicologia que eu fiz ali na FURB. Pau e pau em cima do judaico-cristã, judaico-cristã, movimento judaico-cristã. Ou seja, o tempo todo batendo na Bíblia. Enfim, esse povo está se manifestando agora, dizendo que nós, os cristãos, aqueles que seguimos princípios eternos, nós somos os retrógradas, nós somos os ignorantes, nós somos os burros. E eu até escrevi lá no meu Facebook, que eu acho que foi de Deus que isso veio à tona, em forma de imagem, para dar uma alertada em muito cristão que está dormindo. Infelizmente, tem cristão, me desculpe a expressão, pamonhando. As coisas estão acontecendo na nossa cara. e a gente está acovardado. Vendo uma minoria gritar mais alto e nos empurrando contra a parede e a gente está quietinho, meio que se conformando e aceitando tudo. isso me faz lembrar há alguns milhares de anos atrás, quando Moisés é usado por Deus para libertar o povo do Egito, levar, conquistar a terra prometida, e, infelizmente, a mentalidade do povo era uma mentalidade limitada. Eles serviam o Deus que destruiu as divindades pagãs do Egito com pragas, era o Deus que abriu o mar vermelho quando o exército veio atrás, era o Deus que fez pão cair do céu, a água saía da rocha, era um Deus que vinha com uma coluna de fogo à noite para aquecer e mostrar a direção, uma nuvem durante o dia para proteger do calor do sol, era um Deus que ia desbaratando os inimigos que se levantavam, mas, quando Moisés escolhe doze espias para dar uma analisada na terra e trazer as notícias, dez, dez, a maioria deles voltam com o discurso, olha, realmente a terra é muito boa, mas, a gente, diante deles, somos como gafanhotos, nós somos pequeninhos, depois você pode ler a história lá em Números capítulo 13, literalmente, a identidade daquele povo foi minada, da saída ali do Egito, quando eles viram tantas coisas grandiosas acontecerem, e, quando bateram lá, na terra de Canaã, eles não mais se viam como o povo do Deus que os tirou do Egito, o povo que abriu o mar, eles se viam como gafanhotos, insignificantes, e viraram, assim, realmente, pessoas acovardadas e medrosas, e você sabe o resultado, aquele povo morreu no deserto, apenas os dois, que se manifestaram ao contrário, sabiam quem eles eram em Deus, entraram na terra prometida, e a primeira coisa que eu te chamo hoje, para você entender, das verdades desse texto que nós lemos, é que justamente a maneira como você se enxerga como cristão, vai determinar o teu potencial, a maneira como você se enxerga como cristão, como gente, como marido, como trabalhador, vai determinar o seu potencial, se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver isso o tempo todo, nós vamos ver de ponta a ponta das sagradas escrituras, e como eu fiz essa ponte com o que aconteceu lá em Porto Alegre, nessa exposição, infelizmente, tem cristãos aceitando esses rótulos de ignorantes, de retrógrados, de quadrados, e aos poucos vai cedendo, aos poucos vai deixando na mão dessas pessoas as principais decisões da nossa sociedade, mas a Bíblia nos chama a lembrar quem nós somos, porque isso vai determinar o que nós vamos fazer, esses dias alguém me mandou um videozinho no WhatsApp, e o videozinho, talvez você já recebeu, era de um cavalo, um cavalo amarrado com uma corda, numa cadeira de plástico, uma cadeira de plástico, essa que nós temos ali embaixo, essas brancas que tem em qualquer lugar aí, e o cavalo passava o tempo todo ali, e não saía dali, e claro, eu estudei isso também na psicologia, isso é condicionamento, quando esse cavalo era pequeno, colocaram aquela corda nele, provavelmente preso numa árvore, preso em alguma coisa que ele não conseguia se libertar, provavelmente ele puxou, e puxou, e puxou, se machucou, agora depois de adulto, grande, com a sua potência toda, ele sente a corda ali, e você pode colocar um pauzinho ali, ele fica paradinho ali, porque está condicionado, é a identidade dele, a maneira que ele vê, entende, não, lá atrás, isso era mais forte do que eu, então, eu aceito, e não me mexo, tem muito crente assim, não que eu estou chamando você de cavalo, por favor, mas muito crente está se condicionando nessa realidade, provérbios capítulo 27, verso 17, diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos, ou seja, lá na antiguidade, que não tinha espelho, as pessoas viam o seu reflexo ou no metal esfolhado, ou na própria água de um rio, o texto diz, assim como a água reflete o rosto, ou seja, eu olho e eu me entendo, olha só a continuação, o coração reflete quem nós somos, ou seja, aquilo que está aqui, porque na antiguidade, você vai ver todo o antigo testamento, usando o coração como a central da nossa vida, já no novo testamento, eles entendem que é a mente, por isso que Paulo vai falar sobre renovação de mente, mas enfim, está falando da nossa central, aquilo que você acredita, aquilo que você estabeleceu como princípios de sua vida, aquilo que realmente está dentro de você, determinando a tua maneira de ler o mundo, isso vai gerar as tuas atitudes, e daí em Provérbios 4,23 a gente vê o famoso versículo, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida, e eu quero lembrar, e eu estou falando disso, quero lembrar para você, justamente disso, essa questão de você cuidar com o que está entrando aqui, e o que está entrando aqui, porque isso está literalmente bitolando a nossa geração, limitando o nosso potencial, a gente assiste um monte de porcaria na TV, a gente assiste um monte de porcaria na Netflix, a gente assiste um monte de porcaria na televisão, a gente acessa um monte de porcaria na internet, e aquilo está te limitando, fazendo com que você não seja de fato sal e luz como cristão, o tempo todo você está aceitando que homossexualidade é algo normal, o tempo todo você está aceitando que o tráfico de drogas, que uma bebida alcoólica, que tudo isso é normal, e a gente parece que está mergulhado numa ignorância tão grande que a gente não para para analisar a vida de quem pratica isso na realidade e as consequências lá na frente, que é caminhos de morte, e você pode olhar para a sociedade e vai ver a sociedade se destruindo por causa disso, onde o pastor Pimentel trouxe uma palavra excelente aqui de pessoas que abrem mão do seu casamento por qualquer coisa, por banalidade, não lutam por aquilo que acreditam, porque é fruto das novelas que assistem, fruto dos filmes que assistem, aquilo está entrando, está moldando a maneira que a gente lê o mundo, determinando as nossas escolhas, nós precisamos cuidar, o diabo sabe disso, e se você quiser um dia poluir um rio inteiro, você não precisa sair toda a margem dele poluindo, você vai lá na nascente, e você polui a nascente, o rio vai ser contaminado, assim é a nossa vida, o nosso adversário vai semeando coisas ruins, e de repente você destrói teu casamento, a tua vida espiritual, tuas amizades, e assim vai, fases por fases da sua vida vão sendo destruídos, é a famosa guerra da mente, irmãos, nós somos cristãos, e nós precisamos ter convicção do que é a verdade, se isso aqui é a verdade, é isso aqui que deve permear a minha vida, nós vivemos uma sociedade que tem empregado relativismo, eu destaco primeiro a Tessalonicense 1 e 5, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, eu costumo chamar a nossa realidade de cristãos de muitos estão sofrendo com a síndrome de Pilatos, sabe o Pilatos, que sabia que Jesus era inocente, ele tenta dar um jeitinho, mas fica naquela, né, e daí o que que ele faz, ele tenta passar responsabilidade para os judeus, olha, eu vou lavar minhas mãos, é a decisão de vocês, depois ele tenta dar um jeitinho, olha, eu vou soltar um dos prisioneiros, e pega o pior que tinha para tentar fazer uma comparação com Jesus, vocês querem Jesus, ou esse barrabás, que era perverso, maligno, querem o barrabás, ele ainda queria, não queria que Jesus morresse, então, mandar açoitar, açoita Jesus, vamos ver se acalma o ânimo dessa turma, faltou firmeza, se ele sabia que Jesus era inocente, ele tinha, sim, o poder, de falar, não, ele é inocente, não vai morrer e pronto, mas ficou naquele jeitinho, sabemos que por trás disso era um plano de Deus, mas tem muito crente fazendo isso, né, a síndrome de Pilatos, é, não sei, né, e tal, fica jogando responsabilidade nos outros, lava a mão, e vai vivendo essa vida medíocre, nós precisamos tomar uma atitude, porque sem convicção, não chegamos em lugar nenhum, você pode pegar essa palavra aqui de ponta a ponta, e você vai ver que heróis e heroínas da fé, que fizeram a diferença no seu tempo, a convicção, era a sombra deles, estava o tempo todo com eles, eles sabiam o que queriam, não foram perfeitos, mas eles sabiam o que era verdade, e seguiram a verdade, pastor, o que que faz toda a diferença, é justamente isso, nós sabermos que aquilo que nós permitimos que está no nosso coração, vai determinar o nosso potencial, a maneira com que nós enxergamos, vai determinar a nossa vida, com certeza, e é por isso que eu estou falando aqui do teu coração, da tua mente, da tua identidade, se você pegar a história que nós ilustramos aqui, dos espias, dos espias, você vai ver que todos eles pertenciam ao mesmo povo, sim ou não? Eles tinham o mesmo Deus, sim ou não? Eles tinham o mesmo adversário, sim ou não? Eles tinham a mesma promessa, sim ou não? e por que só dois entraram e o resto morreram? Justamente porque a maneira como eles se viam e eles viam o seu Deus, fez toda a diferença. Há um mês e pouco atrás eu falei aqui da tentação de Jesus, foi na identidade de Cristo, se tu és o filho de Deus, minando, querendo minar justamente isso, a identidade de Jesus lá na tentação, porque sabia que se Jesus duvidasse quem ele era, não soubesse quem ele era, não sabia também só saberia porque ele veio e assim estava totalmente comprometido. Irmãos, nós não podemos ter medo de ser cristão nos nossos dias e o Senhor nos chama para manifestar em nós o Espírito Santo dele, que habita em nós, não há lugar, não há lugar para a covardia no reino de Deus. Ah, pastor Ledião, você está pegando pesado, não, é o Evangelho e como eu sempre digo, Jesus não deu o golpe do baú, quem seguia ele ouvia coisas duras, via milagres, sim, via a soberania dele, sim, via a mão dele estendendo para abençoar, prosperar, manter e sustentar, sim, mas também via um monte de inimigos se levantando, e os fariseus se levantam e chamam Jesus de Beuzebú e daí Jesus diz, se eles estão falando isso do mestre, vocês se preparam, vai vir chumbo grosso para vocês, você pode abrir a Bíblia depois, Mateus capítulo 10 versículo 26, olha as palavras de Jesus a respeito do medo, ele vai dizer assim, portanto, não tenham medo deles, dos fariseus, saduceus, escribas, de quem está perseguindo vocês, não há nada escondido que não venha a ser revelado nem oculto que não venha a ser conhecido, o que eu lhes digo na escuridão falha a luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos proclamem dos telhados, não tenham medo, olha isso, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, antes, tenham medo daquele que pode destruir tanta alma quanto o corpo no inferno, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, e ele finaliza, quem pôs, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus, irmãos, palavra forte, você antes de se tornar cristão, precisa ler isso aqui, o que Jesus disse, o que Jesus ensina, será que muitas vezes na nossa covardia nós não estamos negando o Senhor, e isso é muito sério, porque a nossa salvação está em risco? Nós precisamos urgentemente que descobrir a nossa identidade como igreja, e por isso eu fui ali em Pedro, e faço questão que você quem sabe mantenha a sua Bíblia aberta ali, 1 Pedro 2, do 9 ao 10, vocês porém são, olha o que você é cristão, olha o que você é irmão, você é geração eleita, ou seja, você que está aqui foi escolhido por Deus, a dedo, você não está aqui por acaso, foi distinguido e foi separado para estar aqui, igreja não é fruto do acaso, é fruto dos planos de Deus, não é coincidência, você precisa entender isso, você é a geração eleita, o Deus criador de todas as coisas, escolheu você, escolheu você para segui-lo, para viver um relacionamento com ele, as portas estão abertas, não perca essa característica da identidade de igreja, depois vai dizer assim, sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que tem acesso a esse Deus onipotente, real, justamente porque nós estamos num reino e nós servimos um rei, é o rei Jesus, ser sacerdote real, e quem sabe a gente pode aí fazer uma analogia com algumas pessoas metidas e orgulhosas, que se torna amigo de alguém poderoso aqui na terra, digamos, se tornou amigo do prefeito da cidade, governador do estado e sabe aquele cara que fica dando carteirada, não, porque é meu amigo, porque eu chego e peço para ele e ele me ajuda, enfim, Pedro está nos lembrando, gente, que eu e você nós somos sacerdócio real, ou seja, aquela figura de sacerdote que antes era quem tinha acesso no tempo para ter ali um momento exclusivo com Deus, depois que o véu se rasgou, eu e você lá no nosso quarto, nós podemos conversar com o Criador de todas as coisas, com o Deus onipotente, se eu sei disso, eu pergunto, o que que eu vou temer? Vou ter medo de quem? Se o meu Deus é um Deus que conhece quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? Nós somos sacerdócio real, depois ele vai dizer assim, nação santa, e essa característica não pode fugir da gente, por mais que um monte de igreja ou falsas igrejas, pseudo igrejas tem distorcido a palavra de Deus, dito que pecado não é pecado, de que você pode viver uma vida promíscua que não importa, você pode encher a cara e cair bebo por aí que não importa, ei, santidade é separado, é exclusividade para Deus, é pertencer somente a esse Deus, e quando fala que nós somos uma nação santa, nós precisamos sim, lutar por aquilo que é justo, honesto, correto, é o que Paulo vai escrever aos filipenses capítulo 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria, é um chamado para a gente não se conformar com esse mundo, não entrar na forma do mundo, nós somos diferentes, sim, eu preciso te lembrar que ser santo, assim como nos nossos dias, sempre, sempre, foi remar contra a correnteza, sempre foi ser o remanescente, ser a minoria, é ser realmente exposto, ridicularizado, taxado, mas saber, ter a convicção que está no caminho certo, mas essa característica faz parte de nós, somos santos e precisamos proclamar a santidade, a certo e a errado, a coisa justa, a coisa que não é justa, nós ficamos com os princípios de Deus e pronto, depois o texto continua dizendo um povo exclusivo de Deus, ou seja, pertencemos a ele, somos dele, e se somos dele, temos que ser parecido com ele, somos dele, somos diferente do mundo, que jaz no maligno, Malaquias lá no capítulo 3, ele vai dizer que, então, vereis novamente a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, tem diferença, a diferença ela sempre teve, sempre é exposta, ela é visível no nosso comportamento, enfim, eu vou correr, porque o texto continua dizendo que nós somos sim, a geração eleita, o sacerdoso real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para o que? O que está escrito aí na tua Bíblia? Hã? 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 A tua identidade, ela é diferenciada e ela tem um propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha Bíblia diz para anunciar, a tua também diz isso? Se é para anunciar ou algumas versões para proclamar, por que a gente está covardado? Por que a gente está limitado? Por que a gente está se calando nos dias maus? Ou você pensa que, né, é que, pastor, as coisas são diferentes, né? Antigamente, antigamente, podia, quem sabe, se falar o que queria, né? Hoje, poxa, a gente tem um monte de advogado aí de olho no que a gente posta no Facebook, o que a gente fala, vai que tem um processo nas nossas costas, não é, pastor? Leia a Bíblia. Você vai ver os apóstolos falando a verdade, apanhando, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido. Dá uma olhada no que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo também estava numa condição dessa, no meio de imoralidade, no meio de idolatria, segunda carta a Timóteo, 4, 2 e 5. Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra, esteja preparado, preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta, com toda a paciência e também com a doutrina, pois virá tempo, virá tempo, e veja se não chegou, esse tempo, em que não suportarão essa doutrina. É os nossos dias, irmãos. Pois virá o tempo, em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, levantarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Você lembra o que eu falei? Está aí, pega o jornal, os doutores, filósofos, PHDs, cientistas, defendendo desejos imorais de alguém que quer ter relação com o animal, relação sexual com criança. eles, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Eles, agora você igreja, vocês porém, sejam moderados em tudo, suportem os sofrimentos, vai ter sofrimento, para quem se levantar em prol da verdade de Cristo, vai ter sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, eu me arrepio com isso aqui, porque nas escolas, e eu tenho praticamente toda semana estado numa escola, é assustador o que nós temos visto. Infelizmente, eu não sei se tem petista aqui, mas infelizmente, o legado maldito que o PT deixou, você pensa que é econômico? Você pensa que a corrupção política é muito pior do que isso, o que a esquerda do Brasil tem feito, é na moralidade das nossas crianças e dos nossos jovens. Vai nas escolas, você vai ver que na maioria delas, foi investido de maneira corrupta, liderança com a visão esquerda, uma visão que prega isso aqui, a ideologia de gênio que a gente está vendo aí. Vai nas universidades e vê se quem encabeça os principais lugares das universidades não são pessoas totalmente compradas, vinculadas com essas hostes infernais que defendem sim a imoralidade sexual, a liberação das drogas, a perversidade, tudo o que a Bíblia ensina, o legado que o PT deixou para o Brasil, irmãos, é terrível, nós perdemos um pedação de uma geração aí e nós vamos ter que lutar muito para recuperar a moralidade nessa moçada que está vindo aí. Mas o Senhor conta comigo e contigo, só que tem que anunciar, só que tem que se posicionar, só que tem que se levantar com a bandeira do Evangelho e guerrear contra essas mazelas todas. Nós fomos chamados para proclamar. Ei, se não é você, um cristão, se pronunciar naquele grupo de WhatsApp que só compartilha imoralidade, pornografia, quem que vai fazer? Se não é você, no almoço e domingo onde tem piadinha, falando um monte de moralidade, se retirar ou manifestar o ponto contrário, quem que você acha que vai fazer? A igreja precisa se despertar. E Deus conta comigo e Deus conta contigo para fazer isso, irmão. Somos nós. Eu preciso finalizar que o tempo já passou, são nove horas, temos a ceia ainda. Me empolguei. Mas, eu falei domingo passado, Mateus, capítulo 16, quando nós vemos o diálogo ali, Jesus e Pedro, se levanta dizendo que Jesus era o Cristo, filho de Deus, e daí Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, um pedregulho, mas sobre essa pedra, esse Petrus, essa verdade que você falou, que eu sou o Cristo, o filho de Deus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu falei domingo passado e eu repito, porta é mecanismo de defesa. Ou seja, o Senhor espera que é a igreja que vá para o ataque. Porque as portas do inferno não vão prevalecer. O Senhor não falou, olha, os exércitos não vão prevalecer, as catapultas do adversário não vão prevalecer. Não, é as portas do inferno, porque a igreja é militante. Nós estamos indo para fora e nós vamos fazer a diferença. Por quê? As últimas palavras de Jesus enquanto estava aqui, antes de ser assunto ao céu, Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Entendam isso? Você tem autoridade no nome de Jesus. E daí, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer os meus mandamentos. E eu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há motivo para se acovardar, sendo que aquele que está do nosso lado tem todo o poder nos céus e na terra? Infelizmente. A gente se acovarda porque também está faltando relacionamento com Deus. Tem gente indo para a batalha com dúvida se Deus está com ele. Daí se acovarda mesmo. Daí fica com medo. Meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Eu quero finalizar com uma reflexão de Martinho Lutero. Nós estamos aí para comemorar os 500 anos da reforma agora em outubro. 500 anos atrás, eles enfrentavam batalhas muito parecidas contra as deturpações do evangelho que acontecia lá. E Martinho Lutero, ele escreveu assim, olha, se com a voz mais elevada e a exposição mais nítida, eu professar toda a porção da verdade de Deus, mas não confessar exatamente o pormenor que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, eu não estou sendo fiel a Cristo. Onde a batalha ruge, é ali que é provada a lealdade do soldado. Ficar firme em todos os demais pontos do campo da batalha, é mera fuga e vergonha se o soldado falhar naquele por menor. É forte isso, não é? É forte. Mas é um chamado de Deus para a nossa realidade. Eu preciso te lembrar, que nós estamos militando em prol do melhor prêmio, que é a nossa vida eterna. Não permita, não permita, que as prioridades desse mundo, pecaminoso, hedonista, maligno, entre no teu coração e você cruze os braços, veja o maligno destruir tudo ao seu redor, sem fazer nada. Se a gente falhar, naquele ponto da batalha, onde o adversário está atacando, a gente olha, não, mas tem uns soldados lá, tem alguns que estão falando, então tá bom. a gente não está sendo fiel. Vamos se colocar em pé e nós vamos orar. Nós vamos orar para que a gente saia daqui lembrando que o véu se rasgou e eu sou, você é, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus para fazer a diferença no nosso mundo. Feche os seus olhos e converse com o Espírito Santo, que área da tua vida você precisa de fato mudar, se posicionar, ter mais convicção, ter mais atitude para fazer a diferença. Será que em alguma área da nossa vida a gente não está meio calado, com vergonha de se expor? Ei, Deus hoje te diz, filho, quem escolheu me seguir, já disse que está afim de negar a si mesmo. Que reputação é essa que você quer manter para o mundo? Se preocupa com a tua reputação com os céus, como você está com Deus. Deus, nós buscamos a tua face e entendemos sim, quando tu disse que no mundo nós teríamos aflição, mas também entendemos que tu nos disse para ter bom ânimo, porque tu estarias conosco. É a tua presença em nós que faz a diferença, Senhor, mas fazendo a leitura dos nossos dias e dos nossos tempos, olhando a verdade eterna, realmente nós entendemos que está chegando um tempo de tirar a espada da aljava e entrar nessa guerra. Deus, nós entendemos que está chegando um tempo de botar sim, a armadura de Deus e ir para a guerra. Claro que nós precisamos entender que a tua arma, Senhor, as tuas armas são diferenciadas, mas nós precisamos, Senhor, sim, ter treinamento dos céus todos os dias. E eu peço, Senhor, que essa igreja não negligencie o treinamento da palavra e meditação na palavra, o treinamento de ir para o quarto, dobrar o esvelho e ter intimidade na oração. Deus, que essa igreja seja despertada para a arma do jejum, para a arma do amor, para as armas que tu tem dado à tua igreja, Senhor, a fé, a justiça. Ah, Deus, nós precisamos nos despertar nos nossos dias, mas nós não queremos ficar de braços cruzados, vendo as nossas crianças ser destruídas, os nossos jovens ser consumidos pelos vícios e a imoralidade, nós estamos dispostos a fazermos mais, Senhor, nós queremos fazer alguma coisa, Senhor, nós queremos ser relevante nos nossos dias e viver na nossa vida realmente os teus planos e propósitos, porque não foi por acaso que teu filho foi para a cruz, um novo caminho se abriu, mas muitos precisam conhecer essa verdade, muitos precisam ser, Senhor, purificados das suas mazelas, muitos precisam ter as vendas dos olhos tirados para enxergar a realidade e essa igreja está aqui, Senhor, para que tu venha fazer a diferença em nós e a diferença através de nós, queremos realmente manifestar a tua glória e vivermos realmente uma identidade autêntica de quem somos, para que a nossa missão seja relevante em nossos dias, amém e amém você pode dar um abraço quem está do seu lado e dizer para essa pessoa seja uma igreja relevante porque Deus conta contigo aleluia e amém